O governo federal apresentou em Brasília o balanço de um ano de execução do PAC-2, a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, que é dividido em seis grandes eixos. Água e luz para todos, cidade melhor, transportes, minha casa, minha vida, energia e comunidade cidadã. Segundo os dados do Ministério do Planejamento, em 2011, 247 mil lares tiveram acesso à energia elétrica através do Luz para Todos. Dessas famílias, 39,5% estão inseridas no programa Brasil Sem Miséria. Veja agora como o acesso à luz mudou a vida desses brasileiros. As linhas de transmissão já passavam por dentro das terras do assentamento Colônia 2, em Goiás, mas a energia elétrica não chegava às casas. Não tinha como funcionar a geladeira, né, para manter os alimentos, para... Então tinha que comprar carne, tinha que ser sempre mais fresca, né, e cozinhar feijão todo dia. Para lavar roupa das crianças também uma dificuldade, porque não podia usar o tanquinho elétrico, né. Então, e para entretenimento mesmo das crianças, não tinha televisão. A gente teve que fazer uma... dar um jeito de conseguir uma televisão, uma bateria, né. Mas aí só quando o caminhão estava em casa, porque ligava na bateria do caminhão, né. Então era toda uma dificuldade, né. A gente não tinha conforto. A falta de eletricidade também prejudicava o trabalho nas plantações. As bombas de irrigação, por exemplo, eram movidas a diesel e o gasto com o combustível chegava a 6 mil reais por mês. Chegava a se gastar quatro vezes o que se faturava no mês por causa do diesel. Ainda tinha o custo de motor que estraga, que funde. O Luz para Todos chegou às 23 chácaras do Colônia 2, seis anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou dentro das casas do assentamento, que fica a 80 quilômetros de Brasília. A gente pôde ter os eletrodomésticos, que facilitam muito a vida da gente, né. Usar o micro-ondas para esquentar um leite, a máquina para lavar roupa, né. O computador para registrar as entradas e saídas, as despesas da chácara. A energia elétrica também trouxe facilidades para o cultivo de repolho, goiaba, chuchu e outros legumes e frutas. O assentamento tem irrigação movida e eletricidade e até uma máquina para beneficiar a cenoura, uma exigência dos compradores. A energia conseguiu baixar a despesa, aumentando o lucro. Ainda tivemos também chance de ampliar o negócio, que nem montou lavador de cenoura com escova, além da irrigação que pôde ser ampliada com as sobras do dinheiro do diesel. O Luz para Todos, lançado há oito anos, atendeu até agora mais de 2 milhões e 800 mil famílias. O governo calcula que as obras do programa geraram mais de 400 mil empregos diretos e indiretos, utilizaram um milhão de transformadores, sete milhões de postes e um milhão e 300 mil quilômetros de cabos, o suficiente para dar 34 voltas ao redor do planeta. Muitos brasileiros que estavam nas grandes cidades estão retornando às suas terras de origem, graças à existência ali do Luz para Todos. Quantos já retornaram? 700 mil brasileiros voltaram das grandes cidades para o interior dos seus municípios. Até o momento já foram vendidos, por conta do Luz para Todos, cerca de 2 milhões e 250 mil televisores e 2 milhões e 100 mil geladeiras. Com isto, nós vamos formando riqueza no Brasil, as indústrias vão se movimentando, gerando empregos para o povo brasileiro. O programa Luz para Todos vai agora levar energia elétrica a mais 620 mil famílias. Vão ser atendidos outros assentamentos da reforma agrária, como o Colônia 2, aqui de Padre Bernardo, populações atingidas por empreendimentos do setor elétrico, comunidades remanescentes de quilombos, indígenas e pessoas que vivem em áreas de extrema pobreza. Até 2014, o governo espera levar eletricidade a todos os lares brasileiros. O desafio do governo nessa nova etapa é levar o Luz para Todos a comunidades onde não existem estradas para o transporte dos postes e outros materiais. Mas o ministro de Minas e Energia garante que os obstáculos não vão impedir o acesso de todos os brasileiros à energia elétrica. Somente os postes de concreto pesam cerca de 1.300 quilos cada um. circular com estes postes e com todos os outros materiais por regiões onde estradas não existem. Tem que ser aberta as picadas para os caminhões a duras penas passar por ali e vamos instalando os postes até chegar nos povoados, muitas vezes pequenos, distantes da sede dos municípios. Povoados de 50 pessoas, de 80 famílias e assim por diante. Mas nós vamos cumprir. Lançado em 2011, o PAC-2 tem como objetivo dar continuidade ao programa que acelerou o crescimento do Brasil, recuperou a infraestrutura e criou milhões de novos postos de trabalho. O PAC-2 completa um ano de vida. Conheça um pouco mais sobre esse programa. O PAC-2 se consolida como a principal via que conduz ao desenvolvimento. Um futuro desenhado com planejamento, ação e compromisso. Olha, a obra do PAC, ela favorece bastante porque melhora muito a qualidade de vida de todas as pessoas. Melhorando a gente vai em busca de um emprego melhor, eu quero isso pra mim. Hoje na construção civil, mas amanhã pra trabalhar nas indústrias que o PAC tá fazendo pra gente. Vai ter melhorias pra minha família. Hoje eu tenho condições pra fazer na faculdade. O PAC, ele trouxe também trabalho pra muitas pessoas que não tinham carteira assinada há muitos anos. Ninguém tinha casa nenhuma, todo mundo tá na sua casinha. Eu mesmo vivo feliz, já sabia. Essa aqui era uma área morta. Com o PAC, então, gerou empregos diretos e indiretos. Bloco, cimento, ferragem. Então, o que o PAC faz? Minha autoestima tá lá em cima, sabe? Acredito no PAC. Desde seu início, o PAC impulsou no volume de investimentos no país. Uma expansão média de 10% ao ano entre 2007 e 2010. Com isso, a economia pôde crescer a média anual de 4,6% nesse período. Em 2011, com o PAC II, o Brasil se manteve competitivo. E o investimento, mais uma vez, cresceu acima do PIB. Esse é um dado revelador, pelo que significa na prática. A economia é aquecida em novas obras e setores estruturantes, como energia e logística. São eles que impulsionam e dão suporte ao crescimento, que gera mais empregos e renda. O bom andamento do PAC II significou ainda recursos garantidos para a continuidade de obras da maior importância. Realizações como a usina hidrelétrica de Belo Monte, arrancada da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 3 mil quilômetros de ferrovias em obras e cerca de 7 mil quilômetros de rodovias em andamento. Também foram perfurados 236 postos de exploração no pré-sal e pós-sal. Foram selecionados projetos de metrô em cinco grandes capitais. E realizados leilões de concessão de quatro aeroportos. Mais de 2.800 megabats de energia entraram no sistema brasileiro. E mais de 2.200 quilômetros de linhas de transmissão foram concluídos. Somente no ano que passou, foram executados mais de 204 bilhões de reais em obras. Isso já representa 21% do volume previsto até 2014. É o PAC II estabelecendo como ponto de partida um novo patamar. Um ritmo ainda mais intenso. O PAC II está organizado em seis grandes eixos. Em cada um deles, as metas de 2011 foram alcançadas com intensa atividade. No eixo Comunidade Cidadã, foi contratado um número expressivo de novos equipamentos sociais. Mais de 2.090 unidades básicas de saúde. E 115 unidades de pronto atendimento. Mais de 1.400 creches e pré-escolas. E mais de 1.400 quadras cobertas. No eixo Cidade Melhor, destacou-se a mobilidade urbana. Os metrôs de Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza foram selecionados para receber mais de 11 bilhões de reais em investimentos. Assim como o novo sistema de transporte da região metropolitana de Recife. Também já estão contratados mais de 31 bilhões de reais para quase 5.650 obras de saneamento. Nos 26 estados e no Distrito Federal. Um exemplo é a ampliação do sistema de Guarulhos, em São Paulo. Mas muita obra importante já foi concluída na área de saneamento. Como no Jaguaril, em Salvador. E na região metropolitana de Belo Horizonte. Para despoluir a bacia do Rio São Francisco. Obras de drenagem e contenção de encostas, muito importantes para prevenir tragédias em época de chuva, somam 9 bilhões e meio de reais em contratos firmados. Um exemplo é a drenagem do Rio Criciúma, em Santa Catarina. Já entre as obras concluídas, destaca-se a canalização do Córrego Ipiranga, em Guararema, São Paulo. No eixo Minha Casa Minha Vida, foram contratadas só em 2011, mais de 457 mil unidades habitacionais. O Parque II contratou ainda mais de 8 bilhões de reais em projetos de urbanização de assentamentos precários. Em 392 cidades de 26 estados. No Jardim São Francisco, em São Paulo, a urbanização já está totalmente pronta. No Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o teleférico já recebe 10 mil passageiros por dia. E também há obras em andamento na Rocinha, no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, Heliópolis e Paraisópolis, em São Paulo, e na Via do Mar, no Ceará. No eixo Água e Luz para Todos, foram contratados quase 11 bilhões e meio de reais para o abastecimento de água. São mais de 3.600 projetos em cerca de 1.800 municípios do Brasil inteiro. Em Maceió, a ampliação do sistema já foi entregue, levando água tratada a mais seis bairros. A interligação das bacias do Rio São Francisco é vital para o Nordeste. O trecho 4 do Eixão das Águas já foi entregue à população. Em outros cinco lotes da integração, as obras foram retomadas. E hoje o trabalho avança em mais de 380 quilômetros do projeto, tanto no eixo leste, quanto no eixo norte. Reservatórios e adutoras foram concluídos em seis sistemas de abastecimento, como o de Agrestina, em Pernambuco, que atende a 48 mil pessoas. Já o programa Luz para Todos, em 2011, levou energia a 248 mil casas. Em 40% delas, vivem famílias do programa Brasil Sem Miséria. No eixo transportes, foram realizados com sucesso os leilões de concessão de quatro aeroportos, Guarulhos e Campinas, em São Paulo, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e o aeroporto de Brasília. Eles serão modernizados em parceria com a iniciativa privada, recebendo investimentos de mais de 16 bilhões de reais. Além dos leilões, em 2011 ficou pronta a ampliação dos aeroportos de Guarulhos, Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Vitória e Campinas. Agora, eles têm capacidade para atender 12 milhões de passageiros a mais por ano. Mais estradas, mais de 600 quilômetros, foram concluídos em 2011. Na BR-020, a ligação do Distrito Federal com a divisa de Goiás foi expandida. Minas Gerais teve a duplicação da BR-262, que liga Betim à Nova Serrana. E outros 750 quilômetros de rodovias foram iniciados. Há exemplos da BR-235, no Piauí, BR-163, no Paraná, e BR-222, no Ceará. Também a Ferrovia Norte-Sul avançou, no trecho que liga Palmas, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. Em 2011, foi concluído mais um lote dessa obra. No Porto Gaúcho, de Rio Grande, e no Terminal Salineiro de Areia Branca, Rio Grande do Norte, já estão prontas as obras de ampliação. Também foi concluída a dragagem nos portos do Rio de Janeiro, de Suape, em Pernambuco, e de Itajaí e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Peixo Energia Em 2011, o PAC-2 assegurou mais de 2.800 megawatts para mover o Brasil. É uma potência equivalente ao consumo de todo o estado de Pernambuco. Enquanto as obras da hidrelétrica de Belo Monte tiveram início, outras usinas entraram em operação. Dardanelos, no Mato Grosso, estreito, na divisa do Maranhão, com Tocantins, e Rondon 2, e Rondônia. É mais energia limpa e renovável para a matriz brasileira. Também foram concluídas nove usinas eólicas, como Mangue Seco, no Rio Grande do Norte, e Serro Chato, no Rio Grande do Sul. São 216 megawatts de uma fonte nova e promissora. Outros 5 mil megawatts virão de novos projetos, que já tiveram seus leilões de energia realizados. Também foi leiloada a construção de mais de 4.600 quilômetros de linhas de transmissão. Na área de petróleo, estratégica para o país, o PAC-2 colocou em operação a plataforma P56, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, e a PNXL1, na Bacia de Santos, em São Paulo. Em Pernambuco, a petroquímica de SUAP já está produzindo. Agora o PAC-2 vai avançar ainda mais, com a garantia do maior volume de recursos já investidos pelo programa. Tudo para fazer de 2012 o ano do investimento no Brasil. Planejamento, ação e compromisso. É o PAC-2 movimentando o círculo virtuoso do desenvolvimento. Governo Federal A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, mostrou que os recursos empenhados aumentaram 19% entre 2010 e 2011, passando de R$ 29,7 bilhões para R$ 35,4 bilhões. Veja como foi a apresentação da ministra. Em primeiro lugar, a execução global do PAC-2. O PAC-2 executou, em 2011, durante todo o ano de 2011, R$ 204 bilhões, que correspondem a 21% do total do PAC previsto até 2014. Se a gente fizesse aquela simplificação de dividir quatro anos, o recurso do PAC em quatro anos seria 25%. Considerando que isso não acontece, que isso não é constante, a distribuição, mas há uma curva ascendente, o resultado do PAC do primeiro ano desse novo ciclo do PAC é muito positivo. Então, aqui a gente tem, foram 60 bilhões das estatais, 35% do setor privado, 75% de financiamento à pessoa física, 20 bilhões do OGU, 10 bilhões do Minha Casa Minha Vida e os outros valores menores. Essa execução, se eu comparar o primeiro com o segundo semestre, aumentou 136%. O segundo semestre foi 136% superior ao primeiro semestre, mostrando exatamente essa lógica de um ciclo novo, que é esse novo ciclo do PAC, com os novos ministros que entraram, tomaram pé, e durante o ano fizeram esse avanço significativo no segundo semestre. Quando eu vou olhar a execução orçamentária, a gente vê aí, houve 35 bilhões de reais de empenho e 28 bilhões de pagamento. Aqui nós temos 9,4 bilhões do orçamento do ano e 18,6 bilhões de restos a pagar. Como eu já fiz no balanço anterior, quero reafirmar aqui que os restos a pagar do PAC se comportam de maneira diferente, porque nele não há contingenciamento. Então, não se acumulam pagamentos. Os únicos pagamentos que se acumulam são aqueles das últimas medições de um ano, de dezembro, que são pagas no exercício seguinte. E a gente tem como ver isso. O PAC processado é aquele que a obra foi realizada, mas ela não foi paga. E o não processado é quando a obra ou serviço não foi executado. No caso do PAC, o ano passado, nós pagamos 18,6 bilhões de RAP, 1,8 bilhão era de RAP processado, ou seja, a obra que foi feita em 2010. 90% do recurso foi, se referem a obras que foram realizadas durante o ano de 2011. Então, isso, e a própria concentração em janeiro mostra que essas obras todas, a despeito de que, em alguns momentos, se levantou, teriam sido realizadas em 2010, ainda no governo do presidente Lula. Não, foram todas realizadas em 2011, 90% desse valor. Se eu comparo o valor empenhado com a série histórica do PAC, a gente vê que o empenho, o ano passado, em 2011, de R$ 35 bilhões, foi 19% maior do que 2010. E ele foi 121% maior do que o primeiro ano, do primeiro ciclo do PAC, em 2007. Isso é, é claro, alguém vai dizer, não, mas não dá para comparar. É verdade. Mas é importante mostrar como é que foi essa evolução. Como é que foi o primeiro ano do primeiro ciclo do PAC e como foi o primeiro ano do segundo ciclo do PAC. Foi o melhor ano do PAC. 2010 tinha sido o melhor ano do PAC, agora 2011 é o melhor ano do PAC, assim como 2012 passará a ser o melhor ano do PAC. A mesma coisa aconteceu em relação ao valor pago. Nós pagamos 27% a mais do que em 2010, como a gente já tinha falado isso aqui no último balanço. Pagamos 28 bilhões, frente a 22% no ano de 2010. Vamos lá? No setor estatal e setor privado, de geração, transmissão, petróleo e gás e combustíveis renováveis, também houve uma grande evolução. Nós executamos R$ 85 bilhões, 162%, também superior ao segundo semestre, em relação ao primeiro semestre. Ações concluídas. Nós concluímos quase 18% do total de ações previstas concluir até 2014, são 17,9%, que equivalem a 127 bilhões daqueles mais de 200 bilhões de execução global, de ações que foram concluídas durante o ano de 2011. Também aqui, um grande crescimento entre o primeiro e o segundo semestre. Podemos passar. Desses 18% de ações concluídas, nós temos R$ 6 bilhões em transporte, são 628 quilômetros de rodovias, 11 empreendimentos de aeroportos, 8 de portos, em energia, R$ 34 bilhões, mais de 2.800 megawatts de geração de energia nova, mais de 2.200 quilômetros de linhas de transmissão, 16 empreendimentos de exploração e produção de óleo, de petróleo e gás, 11 empreendimentos de refino, enfim, a lista tem ali, Cidade Melhor, R$ 109 milhões, o eixo Minha Casa Minha Vida, R$ 85 bilhões, e o eixo Água e Luz para Todos, R$ 1,8 bilhão. Temos aqui o mapa de energia, então, as ações de geração e transmissão de energia, em azul, em amarelo, as de petróleo e gás concluídas, e as de indústria naval, em laranja. O segundo mapa mostra, em verde, as ações do eixo Cidade Melhor, em amarelo, as ações do eixo Minha Casa Minha Vida, em laranja, o Água e Luz para Todos, e em cor de rosa, as ações concluídas de transporte. Vamos aqui ver algumas dessas ações, então. Aqui, o Terminal Salineiro de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, a dragagem do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, a dragagem do Porto de São Francisco, também em Santa Catarina, o Aeroporto de Guarulhos, o Terminal de Passageiros 4, o Módulo Operacional da Remota Central, também em Guarulhos, a revitalização do sistema de pistas de Guarulhos, o aeroporto, o Módulo Operacional de Cuiabá, no Mato Grosso, o de Goiânia, o de Vitória, o de Viracopos, os conectores do aeroporto de Recife, a primeira etapa do sistema de pistas e pátios do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, a usina hidrelétrica de Estreito, mais de mil megawatts, a de Dardanelos, no Mato Grosso, o complexo de Mangue Seco, o de Serro Chato, no Rio Grande do Sul, uma parte importante, mais de 600 quilômetros da interligação das usinas do Madeira com o Sudeste, no Sistema Interligado Nacional, a linha Jauru Cuiabá, também em 335 quilômetros, todas para garantir maior segurança de suprimento de energia no país, aqui em Chapadão, ele é solteira, obras de esgotamento sanitário, a estação de tratamento de esgoto em Campinas, aqui em Hortolândia, São Paulo, saneamento integrado, quase 500 unidades habitacionais entregues, aqui a drenagem urbana em Belo Horizonte, as ações de prevenção de risco de inundação, urbanização integrada no Jardim São Francisco, em São Paulo, bairro Jaqueline, em Belo Horizonte, pronto, essas concluídas. Então, vamos agora para o monitoramento. Esse monitoramento azul, verde, amarelo e vermelho é feito apenas para os eixos de transporte, energia, mobilidade urbana, luz para todos e recursos hídricos. Então, são aquelas ações que estão mais diretamente conduzidas pelo governo federal. Então, não estão aí as obras de habitação, de saneamento, de creches pré-escolas, que são realizadas por estados e municípios. Então, para esse subconjunto de ações, não é para o total, para esse subconjunto de ações, nós tivemos em dezembro 7% de ações concluídas, 83% de ações com andamento adequado, 8% em atenção e 2% preocupante. Aqui, considerado o valor, que do nosso ponto de vista é o melhor critério de análise, porque eu não posso comparar grandes investimentos com pequenos investimentos. Uma usina hidrelétrica, como as do Madeira, com uma pequena obra de saneamento, como é feita nas cidades menores de 50 mil habitantes. Mesmo assim, nós apresentamos as informações em quantidade de ações, em quantidade cresce o número de concluídos, 17%, o adequado é 69%, 9% de atenção e 5% de preocupante. Se eu olho para esse mesmo grupo de ações, transporte, energia, o estágio das ações, eu tenho 36% em valor, 36% em ação, 36% de ações em preparação, 12% em licitação e 24% em projeto ou licenciamento, 57% que estão em obras e 7%, aqueles mesmos 7%, que aí é só de uma parte, por isso que não bate com os 18% que eu falei no início, de obras que estão já concluídas. Tem a mesma informação para, em quantidade, não vou, para acelerar aqui a apresentação, não vou citar os números, está aí no relatório apresentado. Vou começar cada um dos eixos, começando pelo eixo de transporte e pelas rodovias. Então, aqui nós concluímos 628 quilômetros de duplicações e ampliações nesse primeiro ano, a 262 em Minas, a 020 aqui no DF, e mais quase 300 quilômetros em lotes de diversas rodovias federais. Temos quase 7 mil quilômetros de obras em andamento, mais de 2 mil quilômetros de duplicação e adequação, e mais de 4.500 obras de construção, que eram de terra, que estão sendo construídas as rodovias e de pavimentação. Além disso, temos contratos para fazer manutenção em praticamente toda a malha, mais de 53 mil quilômetros de cobertura, e fizemos quase 15 mil quilômetros de sinalização de rodovias fundamentais para garantir a segurança de quem trafega por elas. Vamos às imagens. Aqui a BR-163, um eixo fundamental, do norte para o centro-oeste do país, 53% realizados, a 0,60 aqui em Goiás, 42%, a 3,65 em Minas, 65%, o arco rodoviário do Rio de Janeiro, com um quarto concluído, a 3,86 lá no Rio Grande do Sul, 35%, e vamos aos resultados de ferrovias. Então, nós concluímos mais um trecho da ferrovia Norte-Sul, um trecho novo de 71 quilômetros, e concluímos o estudo de viabilidade do corredor bioceânico, que vai juntar a malha ferroviária, poderá juntar a malha ferroviária brasileira com o Pacífico, passando pelos nossos vizinhos até chegar a Antofagasta, no Chile. Estão em andamentos mais de 3 mil quilômetros de obras em ferrovias, na Norte-Sul, na Transnordestina, no Oeste-Leste, na Bahia, e na Ferro Norte, no Mato Grosso. Aqui as imagens. Então, aqui, no trecho Sul 1, da Norte-Sul, 65% realizados, um dos túneis que foi necessário realizar para fazer a ferrovia, e no trecho Sul 2, que é o trecho mais recente, 15% realizados. Na Transnordestina, no trecho Salgueiro, no eixo de Pernambuco, Salgueiro até Porto de Suape, nós já temos quase metade da infraestrutura realizada, 38% das obras de arte, pontes, viadutos, já realizados, e a superestrutura, que é, digamos assim, os trilhos propriamente ditos, 6% também já realizados. Os resultados de portos, nós tivemos sete obras concluídas, e um projeto também concluído. O projeto nós apresentamos aqui, no último balanço, que é o Porto Sem Papel, de desburocratização da utilização dos portos brasileiros. A primeira fase, com três portos, já foi concluída, em setembro do ano passado, além de dragagem em Suape, Rio de Janeiro, Itajaí, e São Francisco do Sul. Iniciamos seis obras, queria destacar aqui as de Santos, tanto a Avenida Perimetral Margem Esquerda, quanto a derrocagem de Santos, e a segunda etapa do Porto Sem Papel, estendendo para mais portos brasileiros esse processo de desburocratização, e 23 obras que estão em andamento, queria destacar aqui a dragagem de aprofundamento do Porto de Santos, nosso principal porto, já praticamente pronto, 95% realizado, e também o PIR de Vila do Conde. Aqui, a recuperação de um berço no Porto de São Francisco do Sul, 95% realizado, Vila do Conde, 85%, a derrocagem em Santos, com 70%, derrocagem, para quem não sabe, explodiu uma pedra que tem dentro do canal de acesso, que vai permitir que faça, digamos, mão e contramão, dentro da entrada, do acesso do porto, de 70% realizado. A marginal esquerda, que começou o ano passado, está com 26% realizado. Aeroportos. Em aeroportos, sem dúvida, o destaque maior é a concessão de quatro aeroportos, um deles já foi assinado o contrato, com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que foi o primeiro que a gente fez, assinamos o contrato em novembro do ano passado, e o leilão de Guarulhos, Viracopos e Brasília, realizado no último dia 6 de fevereiro. Além disso, concluímos dez obras na área de aeroportos, seis deles são ampliações de terminal e módulos operacionais provisórios, que agregaram, como vocês devem ter visto no filme, mais, uma capacidade de mais 12 milhões de passageiros por ano, com essas ampliações. Além disso, nós iniciamos 11 obras de ampliação de terminais de passageiros, de torre de controle, de terminais de carga, e temos 21 obras e projetos em andamento em 13 outros aeroportos. Nós temos aí a ampliação do terminal de passageiros 2 do Galeão, que já está 82% concluída, terminal de cargas de Curitiba, 42%, o início da ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Confins, em Minas, 2%, a terraplanagem para a construção do terminal de passageiros 3 de Guarulhos, 52%, e vamos para o tema equipamento para estradas vicinais, um tema novo no PAC, estão previstos nos quatro anos do PAC-2 desse novo ciclo, 1,8 bilhão de reais, nós já selecionamos 26 estados, já fizemos a contratação de 1.161 retroescravadeiras para atender os municípios, alguém pode olhar aí e falar, não, por que o número de retroescravadeiras é menor do que o número de municípios? Tem um erro aí, não tem não. É que uma parte dos municípios se consorciam, sozinhos eles não utilizam full time as máquinas, então há um consórcio entre os vários municípios para a utilização desses equipamentos. E nós já entregamos 165 desses equipamentos no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temos aí, exatamente na sequência, uma imagem da entrega no Rio Grande do Sul, para 126 municípios. Entrando no eixo de energia e na área de geração de energia, como eu já disse antes, nós entramos em operação mais de 2.800 megawatts, equivalente a fornecer energia para o estado de Pernambuco. São 4 usinas hidrelétricas, 15 termoelétricas, 9 eólicas e 2 pequenas centrais hidrelétricas, os destaques estreitos, Dardanelos, Mangue Seco e Serro Chato, 51 novas usinas iniciadas, mais de 16 mil megawatts, com destaque para Belo Monte, Telespires e Santo Antônio do Jari, que juntas já dão 14 mil, mais ou menos, e 85 obras em andamento, quase 30 mil megawatts em andamento, com os destaques das usinas do Madeira, Geral e Santo Antônio e Angra 3. Além disso, realizamos durante o ano passado, o leilão para a contratação de energia nova para o país, foram contratados no leilão, mais de 5 mil megawatts, nos dois leilões realizados. Vamos para as imagens, aqui as imagens das obras iniciais de escavações no sítio de Belo Monte, já 3% realizado, começaram em junho as obras, aqui em Ferreira Gomes, no Amapá, 22%, a hidrelétrica de Santo Antônio, que já tem 65%, as primeiras turbinas vão entrar em funcionamento bem proximamente, Giral com 68%, Telespires com 10% realizada, também acabou de começar, Mauá, no Paraná, com praticamente concluída, 97%, Simplício, na divisa de Minas, com o Rio, 86%, Colíder, no Mato Grosso, um terço já realizado, e Angra 3, com 18% realizados. Na área de transmissão de energia, também concluímos mais de 2.200 quilômetros, fundamental, como eu já disse, para garantir que a energia possa fluir de um lado para o outro país, de acordo com as necessidades, e garantir maior segurança no suprimento nacional de energia. O maior destaque aí é o primeiro trecho de 600 quilômetros da interligação do Madeira, das usinas do Madeira com o Sudeste Brasileiro, Iniciamos quase 7 mil quilômetros em 14 linhas de transmissão, temos 23 linhas em obras, quase 10 mil quilômetros, e realizamos três leilões em 2011, todos, assim como os de geração de energia, com alto deságio, e que garantirão quase, mais quase 5 mil quilômetros de linhas de transmissão para o nosso país. Aqui a gente tem um outro trecho da interligação do Madeira, um outro trecho, não, a interligação toda do Madeira, que já tem mais do que a metade executada, a interligação norte-centro-oeste, também mais do que a metade já executada, a interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, também mais do que metade executada. Vamos para a área de petróleo e gás. Na área de petróleo e gás, na área de exploração, nós tivemos descobertas no pré-sal e no pós-sal. No caso do pré-sal, foram seis novos poços na Bacia de Santos, então, Carioca Nordeste, Macunaíma, Iara, Abaré, e Sapinhoá, e Tinguá, e quatro na Bacia de Campos, Gávea, Pão de Açúcar, Forno e Escoa, acho que é assim que fala, e Osornos, acho que é assim que fala, não é, Graça? Além disso, no pós-sal, tivemos descobertas no poço de Patola, na Bacia de Santos, Tucura, na Bacia de Campos, Malombe, Quindim, pé de moleque e brigadeiro, na Bacia do Espírito Santo, Barra, em Sergipe e Alagoas, e Árpia, no Pará e Maranhão. Além disso, nós iniciamos 236 poços exploratórios, 129 em mar e 107 em terra, dos quais a gente já concluiu 151. Além do que é motivo de grande orgulho da Petrobras, que é ter perfurado o primeiro poço na área de seção onerosa, que confirmou o potencial do campo de frade. Na área de produção, foi declarada comercialidade aí da área de Guará, são um volume recuperável estimado de 2,1 bilhões de barris de óleo equivalente, então, é importante essa declaração de comercialidade. Fizemos em terra 12 testes de longa duração, 12 concluídos e 7 em andamento, e em mar, 2 concluídos e 6 em andamento. 11 campos iniciaram produção efetiva, 6 na Bacia Potiguar, 3 na de Sergipe, 1 na do Espírito Santo e 1 na Bacia de Santos, que é Mexilhão. Duas plataformas entraram em operação, a PMXL1 em Mexilhão e a P56 em Marlinsu, e, no ano passado, nós produzimos de óleo 2,11 milhões de barris por dia e de gás, então, ex-diretora de gás, 66 milhões de metros cúbicos por dia, um recorde histórico do Brasil. Aqui, então, as imagens, a P55, quase metade já concluída, P58 com 29%, P62 também, a P59 com 97%, a P60 também quase concluída, 91%, a P61, 43%, a FPSO São Paulo, 39%, e passamos a fertilizantes e gás natural. Então, nós concluímos 191 quilômetros de gasodutos, os três últimos gasodutos, todos em São Paulo. Na unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba, foi iniciada a operação com o gás de Uruguá, foi iniciada a pré-operação do processamento de condensado de gás natural e a operação de duas unidades de ajuste de ponto de orvalho. Além disso, foi concluída a terraplanagem da unidade de fertilizantes de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Isso é fundamental para a nossa autonomia em fertilizantes, para a nossa agricultura. Então, aqui as imagens, exatamente, da terraplanagem concluída na área de Três Lagoas. Na área de refino e petroquímico, nós temos as nossas três grandes refrenarias e um complexo petroquímico em andamento, vamos ver as imagens a seguir. E, além disso, na área de refino, modernização e ampliação, nós concluímos duas obras de qualidade, iniciaram a operação quatro outras unidades, duas de qualidade, uma de modernização e uma de conversão, e iniciamos, aí sim, as ações mesmas de conversão da Regap e da Replan. Vamos às imagens. Então, Abreu e Lima, em Pernambuco, com metade realizado, Prêmio 1, no Maranhão, com 38% da terraplanagem já executadas, Comperge, no Rio de Janeiro, um quarto realizado, e vamos ao eixo Cidade Melhor. Começando, então, por saneamento. Saneamento. No primeiro ciclo do PAC, 2007, 2009, até 2010, nós contratamos 25 bilhões de reais em contratos, em 3.690 empreendimentos. Desses, aqueles selecionados em 2007 e 2008, têm uma execução média de 56%, os de 2009 têm uma execução média de 22%, e aqueles da FUNASA têm uma execução média de 40%. Nesse início de segundo ciclo do PAC, do PAC 2011 e 2014, nós já selecionamos quase 10 bilhões de reais, são 9,9 bilhões, para mais do que 4.200 empreendimentos. Nesse caso, os empreendimentos relacionados ao Ministério da Cidade, que ali tem identificado como AGU e financiamento, já contratamos 65% desses recursos, e no caso da FUNASA, 46%. A FUNASA atende os municípios menores do que 50 mil habitantes. Então, aqui, estação de tratamento de esgoto, as ETS, ETS de Mugimirim, 82%, em Guarulhos, 77%, em Mirassol, 94%, todas elas em São Paulo, em Santa Luzia e Minas, 73%, em Pará de Minas, 95%, em Salvador, na Bahia, 27%, em Itaparica, também na Bahia, 36%, em Bagé, no Rio Grande do Sul, 23%, aí, na Bacia dos Sinos, Guaíba e Gravataí, no Rio Grande do Sul, a ETS de Ponta da Cadeia, dois terços já realizados, em Rio Branco, 49%, e o aterro sanitário, lá em São Paulo, na capital, 85% realizados. Na área de prevenção, em áreas de risco, nós, já desde o primeiro ciclo do PAC, reservamos recursos para a drenagem, para a contenção de enchentes. Então, no primeiro ciclo do PAC, foram 5,4 bilhões contratados, em 216 empreendimentos, nas cidades e regiões metropolitanas mais críticas para essa questão de risco de enchente. Dessas que foram selecionadas, que selecionou entre 2007 e 2008, já tem mais do que metade de execução média, e em 2009, quem foi selecionado em 2009, tem 19% de execução média. Já nesse novo ciclo do PAC-2, nós selecionamos mais 4,2 bilhões de reais, em 89 empreendimentos, dos quais 85% estão contratados. Uma área nova no PAC, que só teve no PAC-2, são as ações de contenção de encostas. 80% são os recursos para contenção de encostas. Então, nós já selecionamos 608 milhões de reais para isso, para 10 estados e 72 municípios, e isso foi 100% contratado, os municípios estão preparando suas licitações ou já licitando as suas obras. Nós acreditamos que com esses recursos, e com os recursos adicionais, que a gente ainda tem no PAC a selecionar, nós vamos ter impactos muito substantivos para resolver um número grande de regiões do país que sofrem com esse tipo de problema, especialmente na época de chuvas. Aqui as imagens, aqui, então, a drenagem do Ribeirão dos Coros, para quem conhece um pouquinho, quando chove em São Paulo, mais para os lados do ABC, e fecha a rodovia Anchieta, é exatamente por causa desse córrego dos Coros. Então, ele já iniciou, 12% realizado. Aqui, lá em Belo Horizonte, também uma região metropolitana muito atingida por enchentes, nesse caso, córrego Jatobá e Olari, em BH, 64% realizado. Em Betim, 87% realizado, também na região metropolitana de BH. Aqui, na região da Baixada Fluminense, o nome já diz tudo em relação ao que é sofrer de enchente, já há três quartos concluída. No Rio de Janeiro, na capital, em Jacarepaguá, também início de obra, 9%. Em Vitória, 30%. Também outra, Espírito Santo sempre muito atingido por enchentes. Fortaleza, 12%. Porto Alegre, 57%. E vamos para a mobilidade urbana. Em mobilidade urbana, o nosso maior destaque foi a seleção dos resultados, da seleção de projetos em seis capitais. Cinco delas são projetos de metrô. Então, em Belo Horizonte é metrô, e, além disso, terminais metropolitanos, na região metropolitana, e o Complexo Lagoinha, em Curitiba, metrô, Porto Alegre, metrô, e também corredores de ônibus em toda a área metropolitana, Salvador e Fortaleza, metrô, e Recife, corredores de ônibus e corredor fluvial. Eles vão usar o Capibaribe também para se integrar no sistema de transporte urbano da cidade. Está aqui o prefeito João Costa, a quem agradeço a presença, também o governador Ricardo Coutinho, da Paraíba, e o deputado Zeca de Seu, que nos honram com a presença aqui nesse balanço. Além disso, nós temos dez obras em andamento, nós vamos ver as imagens dessas quatro obras que estão listadas. Esses, esqueci de dizer, nas seis capitais, os recursos para fazer essas obras todas são de 11 bilhões de reais para a mobilidade urbana. Estamos finalizando a seleção adicional, o restante dos recursos para outros municípios com mais de 700 mil habitantes, que serão anunciados em breve. Aqui em Recife, então, 92% da obra já está realizada, em Fortaleza, 82%. O trem urbano, o trem Zurb, lá no Rio Grande do Sul, 80% realizado, e o aeromóvel que vai ligar o aeroporto até o trem Zurb, 62% também realizados. Essa pavimentação é uma área nova também no PAC, temos seis bilhões previstos até 2014, já selecionamos 28% do total, e desse selecionado, 35% já foi contratado. Vamos para o eixo comunidade cidadã, que se compõe de obras de saúde, UBS e unidades de pronto atendimento, de educação, creche para escola e quadras esportivas nas escolas, e de esporte, cultura e lazer, que são as praças do esporte e da cultura. Então, nós temos previsto para esse eixo, no PAC-2, 16,6 bilhões, já selecionamos 3,9 bilhões, e desses 3,9 bilhões, 77% já foi contratado. Nos casos de educação e saúde, a contratação é superior a 90% em todos os casos. Vamos lá. O eixo Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida tem os seus balanços regulares, mas como nós estamos agora fechando um ano, trazemos aqui os dados gerais do Minha Casa Minha Vida, sem prejuízo dos nossos balanços específicos dele. Então, juntando as duas etapas do programa Minha Casa Minha Vida, já foram contratadas 1 milhão e 460 mil unidades. apenas em 2011 são 457 mil unidades. Lembrando que são 2 milhões de unidades por ano, sabendo que o projeto de lei foi aprovado em maio pelo Congresso, o programa começou, uma boa parte dele, no segundo semestre. Nós estamos praticamente, se também dividíssemos linearmente por quatro anos, teriam 500 mil unidades. Então, estamos dentro do previsto da curva de contratação, que certamente teremos até 2014. Desse 1 milhão e 460 mil, 49% já são obras concluídas. Aí uma imagem de um conjunto grande, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Na área de urbanização de assentamentos precários, as urbanizações de favelas, como a gente diz no Sudeste, no primeiro ciclo do PAC foram 19 bilhões de reais contratados, mais de 3.600 empreendimentos, dos quais o que foi contratado em 2007 e 2008 tem cerca de 60% de execução média e os de 2009, uma execução de 11%. Nessa segunda etapa do PAC, já selecionamos 9 bilhões de reais e desses, 90% já foi contratado com estados e municípios, estão preparando agora as suas licitações ou com licitações já em andamento. Vamos para as imagens. Aqui, urbanização da Taboquim em Belém, 37%, em Porto Velho, 45%, em Manaus, 71%, em Simões Filho, na Bahia, 8%, em Salvador, 69%, Vila do Mar, em Fortaleza, 54%, Via Mangue, lá no Recife, prefeito, 35%, lá em Teresina, no Piauí, 62%, Goiânia, 99%, praticamente pronto, São Vicente, em São Paulo, 29%, Guarulhos, também em São Paulo, quase metade já concluída, aqui, Paraisópolis, em São Paulo, com 55%, Heliópolis, com 62%, Alemão, no Rio de Janeiro, com 84%, Rocinha, com 77%, Colônia Juliano Moreira, também no Rio de Janeiro, na capital, 36%, A Vila São José, em BH, 64%, aí, Belo Horizonte e Contagem, lá no Ribeirão Arruda, 76%, também uma área grande de inundação, aqui, Morro das Pedras, também, em Belo Horizonte, 78%, Caxias do Sul, 62%, Gravataí, o Grande Sul, 75%, e vamos para o eixo Água e Luz para Todos. Ah, está na ordem inversa aí, hein, João? Voltando, financiamento habitacional, SBPE, nós tínhamos uma meta, em 2011, de 44 bilhões, e realizamos 75 bilhões, 39% acima do realizado em 2010, que correspondem a 472 mil famílias beneficiadas em todo o país. Vamos para o último eixo, que é o eixo Água e Luz para Todos, começando com Luz para Todos, nós realizamos, em 2011, 247 mil ligações no país, que correspondem a quase 35% da meta até 2014, e dentro dessas 247 mil, 101 mil são ligações relativas ao Plano Brasil Sem Miséria, ou seja, para famílias que estão em extrema pobreza, dando quase 40% de toda a meta que a gente tem a atingir até 2014. Então, Luz para Todos bombou nesse ano de 2011. E Água em Áreas Urbanas, aqui também o primeiro ciclo do PAC, nós contratamos 9,4 bilhões, mais de 3.400 empreendimentos, desses, quem foi selecionado em 2007 e 2008, tem uma execução média de 57%, em 2009, 21%, e da FUNASA, 37%. Do segundo ciclo do PAC, já foram selecionados 3,6 bilhões, mais de 400 empreendimentos, no caso do Ministério da Cidade, 56% contratado, e da FUNASA, 44% contratado. Aqui, então, as obras de abastecimento de água, em Sete Lagoas, Minas, quase metade, em Senhor do Bom Fim, na Bahia, 40%, em Salvador, na Bahia, 76%, em Fortaleza, no Ceará, 37%, em João Pessoa, lá na Paraíba, do governador Ricardo Coutinho, 72%, em Campina Grande, também na Paraíba, 78%, Caruaru, Pernambuco, 95%, Caxias do Sul, 77%, Manaus, 95%, Goiânia, 32%, e acho que o nosso último tipo, recursos hídricos, nós tivemos 41 obras concluídas no ano de 2011, com destaque aqui para o trecho 4 do Echão das Águas, no Ceará, várias barragens e sistemas de adução de água, e temos em andamento a integração do São Francisco, as obras de revitalização do São Francisco, além de 56 obras de barragens, adutoras, drenagens e infraestrutura para irrigação. As imagens, por favor. Aqui, a do Eixo Leste do São Francisco, 48%, a do Eixo Norte, 19% realizado, o Echão das Águas, aqui, o trecho 5, 4, foi entregue no ano passado, com 84%. Na revitalização do Rio São Francisco, obras de esgotamento sanitário, vão tirar esgoto do Rio e torná-lo, recuperar a potabilidade do Rio. São 174 intervenções, 57 em execução e 31 concluídas. Aqui, a adutora do algodão, com 60% realizados. Para encerrar, eu queria dizer aos senhores que esses resultados, de 21% do total do PAC realizado, com 18% de obras já concluídas, confirmam o que a gente vinha falando durante o ano para os senhores nos vários balanços, nos dois balanços que nós realizamos. Isso tudo, apesar de a gente estar, como eu tenho insistido sempre, em um novo ciclo, em um ciclo de obras novas, que uma parte substantiva está em projeto ou em licenciamento, que implica em um desembolso financeiro, orçamentário financeiro, muito inferior ao estágio de obras. E, mesmo assim, nós tivemos esses resultados que foram apresentados aos senhores, que, agregado à grande aceleração no segundo semestre, mostram um pouco o que será o nosso 2012. Como diz nossa presidenta, vai ser o ano do investimento no país. Todas as nossas ações, todos os nossos ministros estão sintonizados com essa orientação da presidenta, no PAC e fora do PAC, para que, não só o público, mas também o privado, há uma orientação da presidenta para que o ministro Guido se reúna com os setores empresariais, para garantir que esses investimentos privados também se realizem, e que, no âmbito do governo federal, nós faremos todo o empenho para que o ano de 2012 seja ainda melhor do que foi 2011 e 2010, para que ele possa cumprir, mais uma vez, essa função anticíclica nesse momento internacional de retração. E, com isso, garantir a infraestrutura que a gente precisa no país, garantir serviços para a população, gerando e continuar gerando emprego, como a gente tem feito nos últimos nove anos. Muito obrigada. O governo apresentou no Palácio do Itamaraty o balanço de um ano de execução do PAC, a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto